Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Ser das Estrelas. Hoje com a nossa querida Chiara Chante e... Oi, Laís! Bem-vinda! E os nossos queridos Arcturianos. Matheus, amado! Bem-vindo! Eu não estou vendo o nome aqui das outras pessoas que estão entrando. Cate, bem-vinda! Gente, vamos esperar um pouquinho a nossa querida Chiara. Os nossos amados Arcturianos hoje vão nos trazer uma canalização sobre a nossa passagem para a quinta dimensão. Mas que para isso a gente precisa deixar a terceira. Oi, Denise! Então, assim, como isso reflete na gente e como isso ressoa como verdade no nosso coração. Nós já sabemos, né? Oi, Enã! Bem-vinda! Nós já sabemos que para fazermos a nossa transição planetária, para fazermos a nossa ascensão, a gente precisa abrir mão da terceira. Porque tudo que a gente vai acessar lá, na nossa nova vida, na nova terra, como os novos humanos que nós estamos nos tornando, que nós estamos nos reconhecendo, nos leva para acessarmos aspectos nossos tão grandiosos que a gente não se lembra ainda deles. Mas a gente ficou muito tempo preso aqui nessa dimensão. Presos, né? As limitações e as ilusões dessa dimensão. E a gente está acreditando que a gente vai poder levar tudo isso, né? Os nossos apegos junto com a gente. Aí a notícia que a gente tem... Oi, Márcia! Bem-vinda! A notícia que a gente tem é que... Não, não, ni, não, não! A gente não vai poder levar os nossos apegos junto. A gente vai ter que desapegar. E isso é um aprendizado. Quando a gente fala desapegar, a gente pensa logo em coisas materiais, ou então em pessoas, né? Ah, vou ter que me desapegar do meu filho, do meu marido, da minha mãe. Ou então vou ter que me desapegar do meu apartamento, do meu carro, que eu gosto tanto. Oi, Marcelo! Bem-vindo! Mas não, gente! É um desapegar muito mais amplo. Porque a gente vai precisar se desapegar de quem nós achamos que somos. Nós vamos ter que nos desapegar do que a gente construiu até aqui. Oi, Kiara! Chegou! Do que a gente construiu até aqui. E a gente acreditou que é nosso. E a gente também vai ter que se desapegar daquilo que a gente acredita. Que é a verdade dessa dimensão. Não é a nossa verdade real. A gente, às vezes, está tão apegado nas dores e sofrimentos, né? Que a gente acha que aquilo é nosso que a gente tem que levar com a gente. Mas não! A gente vai ter que soltar, amores! Bem-vinda, meu amor! Bem-vinda! Gratidão, meu amor! Me atrapalhei um pouquinho pra entrar, mas tá tudo bem agora. Tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. É que, às vezes, a gente está atendendo com um fone, daí vai botar o outro fone, daí começa a fazer confusão. Mas tá tudo bem, é isso que importa. Estamos aqui, os arquiturianos também. E tu, né, meu amor? Gratidão pelo convite, gratidão pela tua gentileza, pelo teu amor. Tá fazendo esse trabalho lindo, que é tão importante, né? Pra todos nós estar trazendo esclarecimentos sobre todas essas coisas, né, que envolvem a ascensão. Tu tava falando uma coisa muito bonita, então continua falando, meu amor. Eu tava introduzindo lá. Falando com as pessoas. Eu adoro as tuas introduções. Você e seu coração generoso. O quanto a gente precisa abrir mão da terceira admissão pra gente poder ascender. E tudo aquilo que a gente acha que é nosso, a gente vai ter que soltar. Não tem como levar. Às vezes a gente pensa que aquela dor é nossa, que aquele sofrimento é nosso. A gente tava agora lendo no Clube do Livro, né, lendo a Promessa Pleiadiana e tava na introdução dos Pleiadianos. Onde eles falam justamente isso. Que a gente tá aqui envolto no véu da ilusão e que a gente tá deixando esses véus. Que a gente tá tirando esses véus. E a gente precisa fazer realmente esse processo todo dessa retirada de véus pra que a gente possa dar o nosso próximo passo evolutivo. Então, assim, a gente vai precisar se desapegar. principalmente de quem nós acreditamos que somos. Porque à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai abrindo a nossa consciência, expandindo a nossa consciência e acessando o nosso espaço grandioso de ser, a gente vai se despindo de tudo aquilo que a gente achava que a gente era. Aquelas pessoas, né, que são, digamos assim, o personagem da terceira dimensão. e a gente precisa deixar esse personagem porque o teatro ele vai fechar as portas. Verdade. Isso é lindo, maravilhoso, aliás, porque isso tá sendo uma coisa que tá acontecendo com muita gente. E pode ser muito assustador mesmo quando as coisas que a gente tá acostumado há tanto tempo, há tantos anos, na verdade, há tantos milênios, porque a gente está nesta... Essa é apenas uma das nossas vidas, né, estamos a muitas vidas. Então, assim, desapegar dessas coisas principalmente que são kármicas, laços e coisas, condicionamentos, paradigmas que já foram há tanto tempo, a gente sente um pouco de dor. Mas, não desanimem, né, continuem, 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 porque, de certa forma, o mundo em que a gente viveu, por algum motivo, não tava sendo bom pra nós, porque estamos buscando um novo mundo, né, uma nova energia, um novo... uma nova terra. Então, é porque esse mundo realmente não, né, vamos desapegar já que não... Chegou a hora da gente... Chegou a hora da gente dar um novo passo. Novo passo, é, exatamente. Novo passo. Tem que deixar o velho pra trás. Deixar o velho pra trás, com certeza. com certeza. Eu ia fazer aqui uma analogia muito interessante, mas... Pode fazer, pode fazer. Não, não faz, porque eu adoro rir. Eu ia dizer assim, quando você se separa num casamento, você não vai pro outro casamento e leva o outro. Mas aí eu me lembrei de Dona Flor e de seus dois maridos. Maravilhoso. Maravilhoso. eu chorava de rir na época que era bom ainda assistir. Ela foi pro novo casamento e levou a alma, o espírito daquele outro e aí não deu certo, começou a dar problema, mas pelo menos a gente riu. Não dá pra ser assim, pessoal, não dá, não dá. É só na comédia lá, na comédia. Porque sabe que era, na live que eu tava fazendo com a Marisa, a gente abordou uma questão que é primordial pra gente. É o quanto a alegria é importante. Ah, verdade. A energia da alegria nos leva pra um espaço dimensional novo, lindo e grandioso, né? Porque a gente tá acostumado a acreditar que quem tá num processo de busca espiritual, quem tá no seu processo do despertar, precisa ser sério e cisudo, porque, ai meu Deus, a gente vai ouvir uma canalização, ai meu Deus, porque eles estão se comunicando com a gente, então fica assim, como se eles estivessem muito distantes, né? E que eles perdem que a gente tivesse uma postura de adoração. Adoração. Mas não é por aí, né? Eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos e eles gostam de insistir. Nós estamos no mesmo nível. A única diferença é que vocês estão fracionados num corpo 3D, mas vocês são como nós e adoram rir. E Sananda é o mais engraçado, eu já vou falar, porque ele ri. E ele dá umas gargalhadas que não tem como tu disfarçar na frente da pessoa e não começar a dar a gargalhada também. Então eu não consigo agora, ele tá rindo de novo. Ele é muito alegre, ele é engraçado, ele brinca, porque ele sabe que rir, brincar, a brincadeira inocente, ela eleva muito a vibração, né? Então ele faz esse movimento às vezes pra elevar, quando eu preciso elevar pra atender alguém, ele me ajuda nisso, né? Então é uma amorosidade tão grande e eu lembro que Kryon uma vez canalizando disse que o humor é um atributo do espírito e não é humano. Então assim, é como o amor, o amor e o humor são atributos extremamente iluminados. Então assim, porque eles elevam a vibração, né? Algumas pessoas tomam ocitocina, que é o hormônio do amor e tal, justamente porque realmente é uma é um atributo que eleva a vibração. Então assim, por que não aproveitar isso, né? Por que não rir mais? Por que não brincar mais? E, sabe, os mestres de luz não são como aquilo que a gente viu, os sacerdotes brabos e não são assim, sabe? As primeiras vezes que eu vi com os olhos fechados, eu vejo com a telepatia, né? E a primeira vez que eu vi eu pensei ai, deve ser um obsessor, sabe? A gente sempre vai pro, né? Porque não tá com uma roupa e nem sei é, não sei o que eu pensei daí depois eu vi ah, nada a ver a luz era enorme era gigante assim e eram brincalhões felizes brincavam, sabe? E alegravam principalmente quando a gente tá triste eles vêm pra brincar pra gente, né? Elevar isso é muito bom e é uma coisa que a gente tá precisando treinar vamos lá vamos rir mais, gente bom, eu sou meio frouxa né? A Beth sabe quando dá eu dou umas risadas bastante porque pelo amor de Deus uma vez eu tinha uma live muito importante eu tava muito nervosa num canal maior sabe? E eu fiquei nervosa mesmo, admito e eu não conseguia sair daquele estado de nervosismo e também assim de me sentir menor sabe? Ah, eu não tenho capacidade eu não sou eu não sou eu não vou conseguir assim num lamento num numa eu comecei a baixar sabe? E eu pensei meu Deus o que que eu faço? Aí veio uma intuição assim procura alguma coisa eu fui correndo peguei esse celular e comecei a assistir no Instagram aqueles vídeos de bichinhos que eles saem correndo e caem que depois eles ficam comecei a rir comecei a rir comecei a rir com os cachorrinhos os gatinhos e eles brincando de subir a escada e caem de volta depois ele sobe de novo e aí foi a vibração subiu lá pra cima lá pra cima e eu consegui graças a Deus boa tática cada um é rumo a sua né? que eu amo bichinhos amo filhotes então é a minha né? cada um tem a sua mas façam isso gente é encontrem alguma coisa que talvez seja mais aqui pra poder elevar a vibração funciona dar risadas de alguma coisa funciona a Bete sabe às vezes a gente se liga uma pra outra só pra rir né Bete? foi maravilhoso eu ri tanto que já tô sentindo a energia deles aqui então vou pedir pra Bete minha linda irmã fazer um relaxamentozinho aí conosco porque eles já chegaram ok então meus amados meus amores nós estamos aqui bastante descontraídos né? leves por esse momento auspicioso de bom humor de brincadeira essa brincadeira saudável que nos leva pra esse espaço da nossa expansão e do reconhecimento do nosso ser essencial porque a leveza é do espírita ela não é dessa terceira dimensão então vou levar a nossa atenção pra esse espaço que a gente criou de leveza pra esse espaço que a gente criou de bom humor pra esse espaço que a gente criou pra essa frequência grandiosa que tá nos envolvendo agora e é ali expandir essa nossa percepção entrarmos em contato com isso que a gente eleva muito rapidamente a nossa frequência e a gente nesse estado né? de abertura de expansão aonde nós estamos completamente disponíveis que nós podemos receber os nossos amados arcturianos com as mensagens que estão trazendo pra gente que é uma mensagem pra que a gente possa dar o nosso próximo passo evolutivo com mais tranquilidade leveza e felicidade amados irmãos estelares nós somos os arcturianos não podemos deixar de dizer o quanto ficamos felizes em estar aqui com vocês é uma felicidade imensa para nós pois podemos através deste movimento de canalização trazer alguns esclarecimentos a respeito de muitas coisas que estão acontecendo no seu mundo e que são diferentes é claro é diferente daquilo que você já viu até hoje é uma transição planetária ela é diferente e ela traz algumas modificações na sua vida no seu corpo na sua mente no físico no emocional no energético ela vai trazendo modificações e vocês ficam confusos é claro meus amados isto é normal estão passando por uma coisa nova é por isso que ajudamos é por isso que colaboramos por isso que viemos e trazemos algumas mensagens e elas não vêm só com palavras elas vêm também com códigos códigos de luz que vão direto para o seu coração e assim tudo que é decodificado por meio de canalizações verdadeiras traz também iluminação o entendimento não é só do racional para o racional é do coração para o coração também isso é muito importante amados amados queremos falar hoje sobre algo que nós estamos sentindo intuindo pois gostamos como já falamos de nos aproximar nossas naves estão próximas da terra observar as emoções de vocês e trazer esclarecimento a perguntas que estão se repetindo ou até nem sempre são perguntas às vezes são questões dificuldades e o que nós estamos vendo nós trazemos e ajudamos é claro é para aqueles que querem é para aqueles que sentem a conexão então amados hoje vamos falar de algo que está no campo que é a ascensão a multidimensionalidade os novos paradigmas que vocês estão absorvendo e conhecendo nos últimos tempos e às vezes sem querer vocês colocam estes novos paradigmas em formatos 3D numa caixa tridimensional pois é claro vocês já conhecem a caixa tridimensional estiveram nela muitos anos isso é natural amados mas trazemos esclarecimento com o intuito de ajudar a decodificar melhor as coisas pois o tempo de vocês é diferente mas está na hora sim de acelerar este processo já é tempo amados a mãe a mãe Gaia precisa de um certo número de humanos em vibrações 5D no mínimo para que ela possa trazer para o físico a transição planetária pois todos sabem Gaia já ascensionou mas em espírito ainda falta claro a parte tridimensional então amados vamos trabalhar vamos trabalhar e vamos trabalhar com amor amados a primeira coisa que vocês precisam esclarecer e compreender e não apenas entender é que ascensionar para a quinta dimensão é um estado é um estado energético é um estado emocional e não um lugar para onde vocês passam por um portal e estão numa terra nova toda colorida não é assim meus amados vocês primeiro tem que internalizar este estado dentro de vocês e aí sim vocês já começam a operar e trabalhar em 5D independente do ambiente que se encontram aceleram a sua ascensão e aceleram a transição é maravilhoso e assim amados nós percebemos que muitos de vocês receberam o que chamamos de uma fagulha que é aquele start onde vocês pararam ou porque ficaram em casa confinados a maioria ou pelo menos uma grande parte começou há pouco tempo alguns anos do seu tempo linear e vocês entraram para dentro de si ficaram na vida e enxergaram a fagulha a fagulha da ascensão vocês perceberam que o mundo não era só o que a matrix mostrava vocês perceberam que tinha algo mais por trás que tinham coisas maiores que existiam mestres que existiam seres de luz que existiam outras dimensões vocês receberam a fagulha porque já estavam preparados é claro mas em muitos faz pouco tempo que essa fagulha foi acesa e o caminho quando a gente percebe o tamanho de tudo que nos envolve que é muito maior do que essa 3D limitada a gente se assusta vocês se assustam e isso é normal é normal então amados vocês muitos de vocês receberam este alerta há pouco tempo e se sentem perdidos no caminho perdidos no caminho vocês não sabem como fazer o que fazer como faço para ascensionar se perguntam ficam nervosos ficam angustiados e ficam tristes então amados é sobre isso que vamos falar amados irmãos a ascensão é o caminho do coração e vocês precisam compreender dentro de vocês que não é somente o caminho da intelectualidade racional que vai levar vocês para uma vibração superior pentadimensional vocês precisam compreender isso dentro de vocês amados vocês sem querer receberam a fagulha descobriram não é só isso existe sim um mundo melhor à frente e este mundo está doente este mundo está com problemas e então vocês começaram a tentar descobrir e vocês foram para o intelectual vocês foram para as leituras os vídeos os gurus os canalizadores vocês foram lá descobrir e mais vocês foram tentar saber através de outras pessoas quem vocês são vocês foram lá procuraram alguém que dissesse você é de origem tal você é um andromedano você é um arcturiano eu sei a sua vida eu li a sua vida e vocês procuraram pessoas para dizer o que vocês deveriam fazer e mais do que isso meus amados vocês buscaram muita intelectualidade para saber como é arcturus como é o chão como são as casas quais aparelhos eles têm lá que cor eles são como é o formato do corpo deles e vocês leram vocês foram lá e buscaram e o que é isso meus amados isso é colocar a multidimensionalidade numa caixa 3D racional pois o mundo de vocês a velha terra é onde a mente comanda tudo é onde a mente fala e o coração cala portanto vocês sabem mais vocês têm mais aprendizado intelectual e aí vocês acham que estão à frente e estão ascensionando mais rápido vocês acreditam que estão muito conectados e na verdade isso é uma armadilha discreta onde vocês fogem para o mundo da imaginação fogem para o mundo intelectual do saber com a cabeça e calam de novo o coração e é assim que vocês transformam a espiritualidade no mundo racional numa caixa 3D amados irmãos está na hora de começar a perceber que o conhecimento sem o sentir não tem valor dentro do seu ser não eleva sua vibração amados não te leva a vibrações superiores vocês precisam começar a deixar sim o coração sentir sentir vocês às vezes vão sonhar com seres que ninguém descreveu e vão ficar com medo porque não querem se deixar sentir vocês vão acordar e vão procurar na internet a descrição daquele ser para saber de onde ele vem como é que ele é de que planeta vocês não vão achar porque são milhares mais e aí vocês vão ficar assustados eu devo ter visto alguma coisa negativa amados vocês não precisam de ninguém para confirmar aquilo que vocês sentem se vocês veem um ser em seus sonhos que parece ter uma luz que te dá uma vontade de ficar perto que te traz paz que te traz amor este ser é da luz não importa o que os outros digam amados se vocês lerem e saberem tudo a respeito de como é o mestre ascensionado vocês vão ver e vão sentir uma coisa ruim por exemplo então não é é assim que funciona de verdade é assim que vocês de fato aceleram o seu crescimento entram de fato no caminho da ascensão para ir mais rápido para aquele lugar onde a vibração é superior onde vocês sentem mais leveza no coração onde vocês entram em ressonância com pessoas que estão muito mais leves com ensinamentos da nova energia com amigos de verdade é esse movimento de ir para dentro de auto observação que vai levar vocês a sentir a ver os seres de luz os seres às vezes amados sem querer não conseguem sair da tridimensionalidade nós percebemos muitos corações ou mentes muito bravas quando nós dizemos vá para dentro vá para o coração vocês ficam bem irritados e está tudo bem meus amados vocês ficam irritados porque vocês não querem fazer isso vocês querem pesquisar vocês querem ouvir alguém dizer para vocês o que é mesmo como eles são como eu ascensiono vocês não querem ir para dentro porque vocês morrem de medo de olhar para dentro e ver o que tem lá mas é só fazendo este caminho amados que vocês vão transcender aquilo que tem lá pois na verdade tudo que vocês veem lá dentro de vocês e que não agrada a vocês quando vocês param e olham através da auto-observação vocês começam a dissipar isso vocês começam a largar isso quando uma coisa é vista ela está a perigo é como um inseto amados que vive atrás do seu armário ele está lá escondidinho quietinho você não vê ele come a comida ele contamina as coisas e tal e de repente a luz acende e ele é visto bom agora sim ele está a perigo tudo que é exposto está a perigo de ser eliminado vocês vão tirar aquele inseto de dentro de casa e fechar a porta e ele vai procurar o lugar dele lá na mata é assim que funciona meus amados vocês precisam sim olhar para dentro pois é assim que vocês terão certeza de que aqueles ensinamentos que vocês estão buscando são verdadeiros de que aquela pessoa que está palestrando está falando a verdade pois ficar procurando gurus ou mestres é muito antigo vocês fizeram isso há muitos anos atrás na velha energia onde os sacerdotes tinham toda a razão onde eles ditavam quem era Deus quais eram as regras de Deus eles é que sabiam vocês corriam para lá para as instituições para saber como caminhar de acordo com mandamentos com regras e com punições isso é antigo meus amados muitos de vocês dizem eu não sinto nada eu não vejo nada porque vocês esperam que vocês estarão sentados fazendo uma um decreto e de repente um mestre vai se materializar na sua frente com um manto dourado e uma luz em seu peito e vai dizer olá o que você quer e você vai dizer eu quero isso e aquilo e ele vai dizer tudo bem eu vou lhe dizer anote eu vou lhe dar um passo a passo amanhã você vai fazer isto depois de amanhã aquilo amados não é assim que funciona a multidimensionalidade este é um paradigma antigo era assim que vocês faziam antes mas agora vocês descobriram a verdade e qual é a verdade vamos dizer aqui para todos não esquecerem a verdade é que vocês são deuses vocês são seres de luz vocês são mestres ascensionados vocês são canalizadores vocês são vocês mesmos e são poderosos iluminados vocês são um pedaço de deus vocês não precisam se ajoelhar para vocês mesmos na frente do espelho vocês são deuses vocês são deuses e vocês são deuses portanto amados mentiram para vocês disseram que vocês eram sujos pecadores e vocês não são vocês se separaram da fonte mas agora é hora de retornar a ela vocês precisam sim entrar em conexão com vocês mesmos porque vocês são a luz vocês são os seres de maior luz que vocês conhecem vocês estão fracionados na 3D tudo bem mas vocês têm um eu superior cheio de poderes cheio de amor cheio de merecimento de luz de coragem de força amados abram este caminho abram esta conexão e vocês não precisarão de mais ninguém ou melhor vocês vão continuar trabalhando em cooperação este é o mundo 5D um mundo de cooperação todo mundo ama todo mundo ajuda todo mundo está em ressonância com Gaia mas vocês precisam abrir isto e não estamos dizendo aqui meus amados que vocês não devem ler é claro que devem tudo bem se é prazeroso se é uma coisa boa mas vocês comecem a aliar o aprendizado intelectual ao coração a intuição ao sentir está na hora de aliar amados vocês não acham que seria muito mais engrandecedor vocês estarem lendo um livro a respeito da cor de cada cada chácara ou o formato dele e ao mesmo tempo estar enxergando isso em sua mente não seria lindo você estar estudando sobre um mestre ascensionado e sentir no seu coração a presença dele ali em amor por você estando junto com você na presença sentindo a energia dele sentindo a atuação dele em você amados isso é maravilhoso é maravilhoso e claro vocês estão indo para isto mas nós gostamos de repetir e não nos importamos em repetir vamos repetir mais não tem problema nós gostamos mas queremos pedir amados que façam a conexão também de dentro para fora e não só de fora para dentro o intelecto te leva para 3D para 3D e para 3D o coração a intuição e o sentir te leva para 5D e acima 6D 7D 8D 9 10 11 12 e aí meus amados estas coisas começam a ser recebidas pelo seu campo quântico e assim entrando numa congruência de energias e vocês começam a mudar quando vocês começam a se integrar com essas luzes vocês começam a mudar seu comportamento a sua visão as coisas ficam mais claras as coisas kármicas que ainda encontram-se insistindo em estar na sua vida começam a ser expostas e você vai olhar e vai dizer eu sei quem é você é um condicionamento kármico que quer insistir em estar aqui amarrado em mim mas eu não quero mais já se passou 2012 a nova energia já está aqui e o karma foi derrubado eu não quero mais você pode ir e eu vou chamar agora Saint Germain para dissolver é assim meus amados é muito melhor viver assim pois é assim que vocês abrem os caminhos para as outras coisas que tem tudo a ver com a ascensão com a 5D com a nova terra e que vocês já podem sentir e fazer aqui na 3D vocês já podem sentir leveza na sua vida prosperidade em abundância relacionamentos de amizade e de amor verdadeiros aqueles que engrandecem o seu amor próprio aqueles que te levam ao amor ao próximo e ao amor a si mesmo aqueles aquela vida feliz aquela vida profissional que te dá prazer é assim meus amados fazendo essa conexão e vocês estão indo para lá continuem não desanimem não é porque vocês não viram um mestre ascensionado na frente de vocês na 3D passando uma receita que vocês não estão evoluindo vocês estão sim amados vocês estão se conectando a cada dia mais estas dicas essas dicas são apenas sugestões para ajudar para acelerar o processo de vocês para que vocês saiam também desta roda de samsara de repetir repetir sofrimentos está na hora de largar meus amados quanto mais alegres felizes vocês são mais vocês contribuem para a alegria mundial mais vocês contribuem para a gaia mais vocês contribuem para a felicidade e para a entrada definitiva da 5D amados não percam de vista isto e agora estamos ouvindo vocês estão perguntando nós vamos responder como eu vou para dentro apenas daremos umas dicas amados há muita coisa disponível gratuitamente mas tem algumas coisas que vocês podem fazer sim amados comecem a fazer um processo individual de auto observação diária comecem a observar como vocês reagem a isto ou aquilo como vocês encaram esta situação ou esta outra como vocês fazem quando aquilo vem e com aquela atitude que vocês fazem como que ela reflete depois nos seus sentimentos nas suas emoções você se sente bem ou você se sente mal comecem a observar isto e comecem a mudar a mecânica que vocês há muito tempo repetem por exemplo de reagir sempre que algum familiar fala uma coisa em específico percebam como vocês se sentem depois ansiosos angustiados irritados ou frustrados então vocês agora já conhecem vocês vão começar a mudar e toda mudança é um processo diário e precisa de trabalho para acontecer mas é para melhor amados é para melhor vocês também podem meditar que seja 5 ou 10 minutos por dia tem milhares de formas de meditação vocês podem caminhar na natureza e prestar atenção em cada movimento da natureza num pássaro numa árvore no vento isto é uma meditação vocês podem se observar enquanto caminham vocês podem sentar no seu ambiente favorito fechar os olhos fazer respirações e dizer em voz alta eu sou o meu eu superior eu sou o meu eu superior eu sou o meu eu superior utilizem as afirmações eu sou se é muito difícil para vocês meditarem em silêncio eu sou e digam alguma coisa positiva isto aumenta sua conexão com o divino aumenta sua conexão com a sua parte que é ascensionada que é superior amados caminhem na natureza aterrem as energias tomem sol todas essas coisas aumentam a sua conexão com o seu coração façam 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 alguma coisa que gostam façam alguma coisa que aumentem a sua vibração brinquem mais sorriam mais estejam com as crianças caso vocês gostem de estar com elas façam um trabalho voluntário com crianças se vocês gostam de crianças seja lá como for amados alguma coisa que faça vocês se sentirem bem um trabalho que faça o seu coração vibrar assim vocês vão aumentando a sua conexão não precisa ser com crianças pode ser com os animais com o meio ambiente qualquer coisa que faça você agir com compaixão isso é muito amoroso e existem milhares de outras coisas amados às vezes estar em ressonância ouvir uma canalização de um canal de confiança seu fechar os olhos e sentir ela não apenas ouvir sentir ela com o coração isso aumenta sua conexão com o seu coração e assim amados há muitas outras coisas é claro mas vocês podem partir daí ou vocês podem buscar a sua própria forma de entrar em conexão com o seu eu superior e assim aproximar-se mais da ascensão aproximar-se mais desta nova vibração 5D e trazer para a vida de vocês os atributos da 5D que são nada mais nada menos do que uma vida de paz interior uma vida de tranquilidade uma vida sem violência sem competição apenas com cooperação apenas com atributos da compaixão do amor e de todas e de todas aquelas coisas que vocês que ouvem esta mensagem gostam de verdade vocês gostam de harmonia vocês gostam de felicidade vocês gostam de leveza vocês não querem mais ficar competindo vocês não querem mais brigar e discutir vocês querem harmonia vocês querem ser felizes do jeito que é a felicidade para vocês que é leve é a felicidade leve e vocês estão indo e vocês vão estar lá com certeza então amados carreguem esta mensagem no seu coração se precisar ouvir de novo ouça absorva os códigos e não se esqueça a nossa mensagem que se repete sempre é vocês não estão separados da fonte vocês são parte da fonte vocês não estão separados de Deus vocês são parte de Deus vocês não precisam pedir vocês dão ordens e nós obedecemos pois vocês são Deus em ação vocês são Deus em ação vocês são Deus em ação nós vos amamos profundamente e incondicionalmente nós somos os arcturianos e assim é e assim é e assim é minha gratidão a esses seres maravilhosos esses nossos irmãos que estão aqui com a gente trazem tantos esclarecimentos que nos trazem o conforto no coração que nos trazem tanta tanta dica tanta orientação de como podemos fazer o processo e resumindo gente o que a gente precisa é ir pro coração é ir pro sentimento é ir pra expansão e pra experiência da nossa multidimensionalidade não tem como a gente fazer a transição intelectualmente o intelecto né o nosso pensamento linear é aqui da terceira dimensão pra viver a multidimensionalidade pra viver o novo que a gente tá querendo tanto a gente precisa ir pro novo espaço não é o velho que vai nos levar pro novo o velho serviu até aqui mas agora a gente precisa se abrir pro novo então a gente precisa sair da caixa da 3D pra ir pra 5D e é por isso que nós vemos né já tantas pessoas no nosso ciclo nós que estamos vivendo essa experiência do despertar já vivendo a 5D né a gente vê pessoas em momentos de caos externo né na paz interna né onde essa pessoa vibra essa paz pra que esse caos né externo se acalme porque não é contribuindo pro caos né não é entrando no desespero né é a gente acalmando nos acalmando pra emitirmos a frequência da paz da harmonia e então o externo se acalmar eles falam tanto dessa questão de que quando a gente faz uma emanação de amor a gente não precisa direcionar eles direcionam pra onde há necessidade então a gente só precisa emanar amor a gente só precisa emanar paz a gente só precisa vibrar nessas frequências e aí tudo se expande e esses seres colaborativos que estão em missão de amor aqui com a gente fazem essa parte do trabalho verdade gratidão Bete gratidão aos arquiturianos foi tão bonito porque na verdade eu sabia alguma coisa sobre a mensagem mas não sabia como viria a mensagem inteira eu percebi que tinha a presença de alguns comandantes como a Bete já canalizou o comandante Ioronashi Melchizedek que é o comandante da tropa arquituriana eu percebi que a mensagem ia ser mais assim forte assim num sentido mais de ir direto ao ponto para ser objetivo e né ajudar mais rápido então assim é muito interessante ver essa colaboração entre eles essa cooperação entre eles e também ver o quanto eles estão olhando pra gente e observando e tentando trazer 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 formas de ajudar e na verdade assim a Bete sabe eu também essa mensagem é linda e serve pra mim também porque pra todos nós é sempre assim né eu também faço isso às vezes então assim é uma coisa que serve pra todos não é assim porque eu tô canalizando ou a Bete ou qualquer um que a gente tá acima disso e que a mensagem que os mestres trouxeram não cabe pra nós cabe muito cabe muito cabe muito então assim a gente tá todo dia aprendendo né Bete eu tu todo mundo cada dia a gente erra um pouquinho corrige ali vai tentando tentando aprendendo né o caminho da ascensão ele nunca para e a gente sempre vai recebendo mais e tentando por aqui e gente nunca se culpem por errar ou por errar não mas ai eu fiz aquela coisa e não sei o que tudo bem gente corrige ou melhor se organiza não faz mais e toca pra frente sabe a culpa não leva a lugar nenhum não ajuda e continuem 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 é maravilhoso assim poder receber esses esclarecimentos porque eu acho que eles dão ânimo porque eu acho que eles te fazem assim é isso aí eu sou Deus em ação então eu vou começar a ser Deus em ação na minha vida porque aí eu vou trazer coisas boas pra minha vida porque ali eles disseram né a ascensão tem tudo a ver com alegria com vida leve com vida feliz com abundância com prosperidade então assim é um caminho amoroso e eu fico muito grata e muito grata a Tibet por ter me convidado me dar essa oportunidade e fiquei muito feliz e vou ouvir de novo a mensagem porque eu também preciso absorver as coisas que eles disseram é maravilhoso beleza eles trazem sempre muita muita coisa importante mas é interessante quando a mensagem vem dos comandantes né ou quando vem de uma é diferente que já está numa dimensão mais alta eu sinto muito diferente quando eu faço a canalização que a canalização é de uma dimensão mais elevada e quando é de um comandante eles são muito diretos né eles são bem altos nunca tinha dado uma mensagem direta agora eu dei eles não são muito de de agradinho não não eles tem que dizer eles vão lá e dizem mas o que eu acho mais lindo de tudo isso é o amor que a gente sente né a gente sente é uma frequência amorosa diferente ela nos engrandece nos preenche né então assim um dependente de ter floreio ou não ter floreio o amor que é a frequência é o que permeia a mensagem e é o que a gente recebe aí alguém está falando aqui ah bota os comentários eu não sei porque eu não estou vendo hoje me culpo menos sinto que tudo fica mais leve e melhora cada dia escorregando e levantando é esse o nosso processo nós estamos condicionados há muito tempo e a gente fica repetindo repetindo os padrões né porque é o conhecido sabendo que nós estamos num planeta dual dizendo a dualidade né aonde nós escolhemos estar aqui né então assim a gente repete agora quando a gente está no processo de auto-observação a gente se reconhece no processo e quando a gente se reconhece naquela repetição daquele padrão a gente pode mudar e fazer diferente no início pode não ser simples porque a gente está cumprindo com o padrão né mas aos poucos aquilo vai se tornando mais simples a cada dia mais fácil da gente acessar esses espaços internos de paz de harmonia né e a gente precisa sempre colocar na frente o nosso coração não é o nosso coração que a gente fala ah porque é eu me apaixonei né então a gente diz que a gente apaixonou é que a gente colocou o coração o amor que a gente fala não é essa paixão da terceira dimensão é um amor muito maior um descritivo e que ela não cabe na terceira dimensão ele é tão grande que ele não cabe na terceira dimensão mas isso não significa que a gente não possa se apaixonar pela vida né pelas alegrias que ela nos trazem que ela nos traz né e a gente a gente se engana muito acreditando que pra gente acender e pra gente se desapegar das coisas tem que ser com sofrimento a gente não precisa sofrer o sofrimento é da terceira dimensão a dor é da terceira dimensão a gente ainda tá passando pelo desapego delas né mas a gente tá passando e daqui a pouco a gente vai acessar os nossos espaços internos de paz de alegria de felicidade de amor tão grandes que a gente nem vai mais lembrar que a gente passou por aquele processo de dor porque se eu disser pra vocês que hoje eu me lembro dos processos de dor que eu passei só se eu fizer o esforço de ir lá buscar no passado as histórias mas no meu dia a dia eu não tô me lembrando do que eu passei eu tô vivendo a experiência do hoje porque a gente precisa aprender a viver no presente e é isso que eles nos trazem de mensagem né esteja no presente o passado é referência e o futuro a gente não pode viver um futuro previsível porque se ele for previsível ele tá baseado no passado que é onde a gente tem as referências a gente precisa se lançar num futuro novo desconhecido que na verdade a gente conhece a partir do nosso self do nosso eu superior mas que a gente não tem memória né a nossa memória ainda não foi ativada para a gente reconhecê-lo mas a gente sabe que a gente precisa dar o passo mesmo sem ver o degrau porque ele tá lá Exatamente Exatamente Adoro essas coisas assim quando os mestres né nos trazem alguma coisa que é para ajudar a gente a ir para um espaço onde a gente não vai mais só ouvir falar de alguma coisa que é muito bonita que é muito agradável a gente vai ir para esse espaço vai sentir isso vai né se conectar a isso e aí não vai mais parecer tão abstrato ou tão fantástico ou alguma coisa assim vai parecer uma coisa real e isso é maravilhoso porque sentir essas coisas na 5D da 5D independente de onde tu tá é maravilhoso tu começa a acessar espaços e começa a sentir o que que é viver na 5D o que que é viver de uma forma mais leve de uma forma mais intuitiva de uma forma onde o teu coração te ajuda a viver o coração vai ali ajuda 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 e tu vai começando assim automaticamente afastar as pessoas ou as coisas que né e começa a atrair coisas que estão mais congruentes contigo como amizades mais ressonantes pessoas que né e isso isso é muito muito positivo para todo mundo com certeza uma coisa assim que os arquiturianos os arquiturianos meus guias qualquer um não importa eles trabalham tudo junto são muito amorosos e muito cooperativos claro né eles já nem sabem muito bem o que que é eles sabem o que que é dualidade mas eles já passaram disso né há muito tempo então assim eles trabalham juntos e uma coisa bem legal que um dia eu perguntei né as pessoas tem me perguntado muito sobre aquela parte onde tudo que te incomoda no outro tá dentro de ti as pessoas me perguntam muito sobre isso né se tu tá incomodada com aquilo aquilo tá dentro de ti então uma coisa que eu perguntei pra eles sobre isso porque pra mim é difícil de entender e eles me explicaram de uma forma muito bonita eles explicaram o seguinte não é ao pé da letra vocês levam tudo ao pé da letra falou pra mim vocês levam tudo ao pé da letra e generalizam tudo então assim daí sim muita coisa que te incomoda que tu vê no outro tá dentro de ti mas nem tudo nem tudo e aí que entra o coração fazendo o nivelamento da tua psique porque por exemplo assim se tu tiver em algum lugar e ver uma pessoa adulta batendo numa criança com muita força e com muita violência por exemplo nós eu a Beth as pessoas que estão aqui e que são pessoas compassivas tu não vai ficar achando aquilo sabe tudo bem isso não me incomoda não é assim gente ou tu vai ver alguém com uma arma dando um tiro em alguém pra roubar a carteira e tu vai ficar tranquilo é assim sabe é como se dizer assim que os mestres de luz não vão perceber que aquilo ali é uma coisa desfuncional é uma coisa que não tá realmente em ressonância com o mínimo que seria o amor pelos outros ou pelo menos a cooperação ou pelo menos o não fazer ao próximo que tu não gostaria que fizesse contigo tudo que envolve entrar na liberdade alheia e fazer alguma coisa é complicado então assim ó não é porque tu julga dentro de ti porque o problema do julgamento é botar ele pra fora com palavras ou gestos violentos mas assim ó nem tudo que tu vê no outro está dentro de ti não é bem assim tu não pegaria uma arma e atiraria numa pessoa pra roubar a carteira dela tu não faria isso porém tu pode enxergar tu não vai deixar de enxergar tu não vai entrar numa cegueira do amor incondicional e vai olhar aquilo e vai dizer ah isso faz parte isso é é um aprendizado aquele ser ali tá aprendendo aquele outro também não tu vai sentir alguma coisa então não generaliza em tudo não é porque tu sente algum tipo de assim de raiva ou alguma coisa ao ver ou ouvir aquilo que tu não vai saber que aquilo ali é incongruente que aquilo ali é disfuncional que aquilo ali é desarmônico que aquilo ali é primitivo que aquilo ali tu vai saber a questão é como que tu vai saber diferenciar isso é aí que entra o coração o autoconhecimento quando é que tu vai ver alguma coisa numa pessoa e realmente aquilo tá dentro de ti e quando não tá é aí que entra o observar a auto-observação porque quando tu pega um conceito que alguém falou que alguém disse ou que tu leu num livro e não tem consciência não existe ali a avaliação da tua própria consciência aquilo é generalizado e ou se torna pra tudo ou não se torna pra nada então assim trazer este olhar do autoconhecimento da auto-observação e de ver o coração o que ele sente o que ele diz ajuda em todos os processos de ascensão espirituais e tudo que diz respeito a estar em contato com o eu superior e é claro uma das primeiras coisas que tu vai entender com certeza se tu começar a fazer isso é que tu não vai mais assistir jornal tu não vai mais assistir pelo menos a parte dramática e absurda que tem ali disponível porque tu vai ver sim não existe assim vou fazer um treinamento eu vou assistir jornal durante um mês todos os dias e eu vou aprender a não sentir nada por aquelas barbares não é assim gente olha filtrem as coisas a mídia está complicada então assim filtrem só filtra tu ah eu vou ficar desinformada não tu pode ler na internet assim selecionar só as notícias notícias ou coisas que falem sobre a economia mundial talvez alguma coisa né que seja importante se tu tem um negócio se tu trabalha com ações né tu tem que te informar mas desculpa gente não é necessário assistir jornal não é necessário assistir e nem ler a coluna da violência da polícia é um aquilo ali é uma carga energética pesada que tu está trazendo pra dentro de ti e que vai baixar tua vibração então filtrar 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 existem formas sim de se informar e não entrar nessas coisas absurdas que mostram cenas pesadas mostram coisas horríveis e é isso que eles querem porque na verdade a mídia trabalha em oposição à ascensão em oposição à transição é claro né 95 85% da mídia está nas mãos de seres tá não vou falar da não luz então assim eles estão trabalhando assim e realmente eles trabalham eles trabalham assim de uma forma bem inteligente e eles são bem trabalhadores então eles estão trabalhando mesmo embutir com toda força medo de qualquer forma de qualquer coisa em seres humanos porque daí não tem como levar a vibração não tem como ascensionar então assim filtrem amados por favor filtrem vocês vão perceber façam um teste pra não dizer ah eu vou fazer porque a Kiara disse não não tem nada disso não existe façam um teste passem uma semana fazendo isso esse exercício vê como é que teu coração vai se sentir vê se de repente algumas coisas não vão melhorar pra ti na tua saúde mental emocional até na tua saúde física vê se tu não vai dormir melhor à noite quem sabe né pega uma tv por assinatura assiste uma comédia bonitinha sei lá um desenho qualquer coisa alguma coisa que seja um pouco mais leve pro teu corpo pra tua energia pra tua alma e vê se depois te percebe assim embaixo faz 15 dias que eu tô fazendo isso nossa eu tô dormindo melhor olha eu tô bem menos irritado com a minha família eu tô eu não tô mais sendo tão agressivo entende é só uma questão de tu inserir isso pra ver se é bom eu fiz isso há muito muito tempo atrás claro e a mudança foi foi muito grande então assim é só uma dica acho que é ele de novo que tá aqui falando o Ioronashi porque ele é muito direto Beto conhece ele então eu tô falando direta de forma direta e entrando ele sabe levando pro lado da neurociência e da da ciência dos estudos a gente sabe que a palavra ela tem uma carga energética como tudo então cada palavra que é proferida ela tem uma carga energética então quando a gente tem aquela experiência que todo mundo conhece do arrozinho que você planta do feijãozinho e que você diz palavras bonitas pra um e diz palavras feias pro outro um apodrece o outro cresce belo e feliz tem a experiência eu nunca me lembro o nome dele fez a experiência é bem bonita essa experiência muito linda ele pega água de várias partes vários tipos de água água cristalina água da cachoeira água daqui água dali água podre água e depois ele pega o cristal da água ele coloca no congelador pra cristalizar e depois ele fotografa né então a gente vê né cientificamente o que acontece com a água considerando que o nosso corpo é mais de 70% água de água quantos cristais de água nós temos quando nós entramos em contato com palavras que não tem uma frequência elevada o nosso corpo inteiro tá recebendo e reagindo quando a gente tá aqui recebendo uma canalização ouvindo essas palavras essas orientações o nosso corpo também está recebendo e tá todo reagindo toda a água que tá no nosso corpo tá reagindo a isso tudo o nosso a água que tá no nosso corpo branca desculpe gente branca quer ele falar com ela quer que eu comente alguma coisa tá porque além dessa questão que a Beth falou sobre água de vários lugares também tem uma coisa bem legal só pra complementar tua fala tua linda fala que ele também testou assim colocando palavras escritas em copos ele botava inferno ódio raiva e deixava ali por 24 horas em outros copos ele colocava amor alegria harmonia e deixava depois ele fotografava as moléculas que tinham palavras ruins ou as pessoas ficavam agarradas no copo falando coisas ruins e outras falando coisas boas as moléculas elas tinham um formato lindo as do amor da harmonia da luz elas tinham um formato assim muito perfeito e eram branquinhas assim eram clarinhas eram organizadas e bonitas bem bonitas e as que eram do copo onde tinha escrito palavras ruins ou que tinham dito palavras ruins elas ficavam moléculas todas tortas cheias de deformidades eram feias mesmo então isso mostra isso que a Beth estava falando o quanto as palavras elas têm poder sendo o nosso corpo 70% água como tu estava falando continua Beth a branca está bem comendo o negócio aqui do refletor você acredita aquela chatozinha do lado do nada e botei ela para fora do quarto bom a branca gente é o bichinho da Beth a cachorrinha da Beth ela é toda branca é a coisa mais linda é a coisa mais linda mas ela é arteira ontem ela também fez arte né Beth quando a gente estava batendo papo ela estava fazendo arte também que um jornal além da gente ouvir as palavras a gente vê as cenas então assim quando a gente vê o nosso olho registra e guarda nós estamos num processo de ativação da nossa pineal nós estamos num processo de cristalização do nosso cérebro das nossas estruturas nós estamos fazendo uma transformação fisiológica inclusive nos nossos ossos onde estão guardadas todas as nossas memórias as nossas a água do nosso corpo está irrigando as nossas células gente isso é um complexo imenso que não dá pra gente falar aqui em dois minutos mas você imagine o impacto que isso tem diretamente nas nossas vidas na nossa vida física emocional psicológica e espiritual então assim essa mensagem foi extremamente importante pra que a gente comece a cair em si e ver o quanto a gente está permitindo que o externo nos manipule o quanto a gente está criando padrões de repetição a partir do externo outro dia eu vi uma mensagem muito breve não lembro se foi no instagram aonde ele dizia assim imagine se você tomasse era mais ou menos isso né se você fizesse todo dia o mesmo exercício o quanto você ia se aprimorar naquilo né uma sociedade inteira pode ser corrompida por doses homeopáticas é o que a gente faz quando a gente assiste novela quando a gente assiste né séries digamos assim violentas né a gente vai recebendo aquilo gradativamente todo dia todo dia todo dia todo dia e a gente passa a deixar tudo normal a gente começa a torcer pelo bandido né por aquele que a gente denomina mau caráter né então a gente vai torcer pra aquele né que está matando em defesa de algo né que é o mocinho a gente está torcendo pra ele né então assim o quanto há dessas distorções no nosso dia a dia e a gente não se dá conta o quanto a gente precisa ir pro nosso espaço interno de auto observação e percebermos né o quanto nós estamos contaminados na terceira dimensão e o quanto nós nos tornamos refém de tudo isso pra gente poder fazer uma escolha consciente de mudar e isso requer da gente a gente abrir mão desapegar daquilo que a gente está acostumado então assim é um processo de escolha diária a todo instante isso requer muita presença e muita consciência e tudo é escolha mas Chiara a gente já está aqui há mais de uma hora é entrou nas 5D perdeu tá então mas bom a gente vai ter mais uma live semana que vem né Beth semana que vem quem está aqui com a gente é o Matheus também falando sobre isso e na outra semana no dia 5 de agosto inaugurando o mês de agosto nós teremos e a Marise e eu as 3 para canalizar perfeito perfeito então daí a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso já que é um assunto bem legal de estar falando de estar ajudando a nós mesmas e ajudando a todos porque quando a gente canaliza quando a gente fala que a gente ajuda a nós mesmos e aos outros então isso é maravilhoso maravilhoso Beth eu só queria pedir para tu dar aqui só falar bem rapidinho sobre o o novo os novos portais né que tu lançou que eu achei muito bonito eu vi ontem como é que é esse projeto nós estamos com um projeto novinho saindo do forno ele foi aprovado ontem na Hotmart e hoje a gente concluiu nós já terminamos de colocar as coisas chama-se liberando o portais dois a gente tinha em mente fazer coisa totalmente diferente eles trouxeram que a gente precisa ainda fazer o processo de liberação emocional que é muito importante a gente liberar o nosso corpo emocional nosso corpo emocional está preso e nos limita a dar o próximo passo a soltar e a liberar os padrões repetitivos porque é a partir da emoção que a gente age e aí eles trouxeram vão ser cinco encontros primeiro começa já terça-feira vai ser terças-feiras quem não puder assistir ao vivo pode assistir a gravação depois é isso que eu ia perguntar fica gravado disponível depois pra mim que gosta de assistir depois da meia-noite tudo bem tá tudo bem tudo ótimo pode assistir no dia seguinte não tem problema nenhum pode repetir algumas pessoas por exemplo no Liberando Portais a gente trabalhou a liberação do medo da raiva do rancor e fizemos alinhamentos com compaixão alegria paz tranquilidade etc mas uma pessoa me disse assim em algum momento eu estava com medo muito acionado e eu repeti aquele que era da liberação do medo eu achei fantástico ter tido esse insight ela tem ido lá e fez e foi ótimo pra mim porque eu realmente me equilibrei me tranquilizei e o processo todo mudou então agora nós vamos trabalhar liberando as autolimitações emocionais para acessar o auto-reconhecimento liberando o peso emocional do corpo para acessar a sabedoria liberando a linearidade emocional para expandir a intuição reconhecendo que eu não sou as minhas emoções eu sou uma centelha divina e reconhecendo os seus potenciais de luz então nós vamos ter esses cinco encontros vai ser pela plataforma da Hotmart cem reais vinte reais cada sessão então assim ainda hoje cem reais quatro sessões então cinco 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 sessões então né gente é um é muito bom porque é um preço razoável para uma liberação importante através desse trabalho de canalização da Bete eu fiz o um quer dizer eu comprei o um estou fazendo é muito bom aquilo ali vai te ajudando porque às vezes é difícil a gente fazer tudo sozinho a gente fica né então assim ali tem uma canalização dos mestres eles vão te guiando por algumas alguns caminhos e isso pode ajudar muito muito no autoconhecimento no auto reconhecimento e a conexão com o eu superior como a gente estava falando antes né e se a pessoa quiser adquirir Bete como é que ela faz ela entra no teu blog ela entra em contato comigo pelo direct então faz pelo direct ali do instagram pode ser? lá como? pode ser pelo direct do instagram? pode ser pelo direct do instagram pode ser pelo pelo comentário do youtube que depois eu vou disponibilizar essa live lá no youtube pode ser pelo celular do cedas estrelas que é o 71999907 6505 né então assim é bem fácil entrar em contato com a gente quem está à frente desses processos são os arcturianos da 12ª e na última noite do liberando portais foi o comandante Asta então assim esses processos eles são direcionados pelo comando estelar galáctico e eles trazem a tecnologia deles são processos bem tecnológicos onde eles vão diretamente no ponto que cada um precisa soltar entendeu há uma liberação muito grande ativação de DNA ativação dos códigos de luz ativação da memória estelar então assim eles trazem todas essas essas ferramentas que eles têm eles têm muito conhecimento e tem muita técnica que a gente não acessa que a gente ainda não tem isso já fala um pouquinho aí do seu trabalho que abre a sua rede fala bem rapidinho daí na próxima live eu falo um pouquinho mais mas eu tenho ali no meu link tem o meu blog blog não meu site ali tem descrito algumas terapias que né eu trabalho daí é bom dar uma olhadinha dar uma lida pra ver né que de repente encaixa mais às vezes eu tô com um pouquinho de dificuldade de horário mas agora eu tô querendo abrir um horário novo que é das nove da noite até as dez e meia pra quem é como é que se diz quem é notívago né porque é porque daí como tá apertado daí eu né bom mas daí eu vou vou ver se eu se eu consigo abrir esse horário daí vou ter alguns né mas é só entrar lá e ler dar uma olhada nas técnicas e tal ver se o coração gosta delas é claro é muito importante deixar o coração e escolher porque tem muitas coisas disponíveis graças a Deus mas cada um né deixa teu coração falar ver se sente conexão e aí entra em contato ali tem o número do whatsapp dentro do site e aí é só tirar as dúvidas e tudo mais Bete muita gratidão tava maravilhosa do seu site amor eu não sei vocês acham vocês acham aqui no instagram não desculpa é quiarachante.com eu acho busca com quiarachante é quiarachante mas eu acho que é www.quiarachante.com.br é que a gente tá tão acostumado a criar ali aquele atalhozinho no celular e no computador eu tenho nos dois que eu me acostumei a entrar sabe mas é quiarachante tudo junto ou tem um ponto no meio mas acho que é quiarachante tudo junto só botar no google quiarachante que vai aparecer ali o site e aí tem ali também tem outras coisas lá que pode ser legal canalizações ou de outras pessoas também ou alguns vídeos sobre como eu comecei a canalizar que eu gravei no canal da Beth quer dizer que eu gravei junto com a Beth então tem lá pra quem quiser ver eu tenho que atualizar realmente o site colocar as minhas canalizações porque os arcturianos pediram e daí eu tô fazendo isso porque eu vou precisar de alguém pra me ajudar mas tá tudo bem vai ter no meu youtube uma canalização da quiara e segunda-feira ou terça-feira no máximo a outra canalização da quiara e a gente vai estar disponibilizando e já ficou pronto hoje eu já aprovei então amanhã já vai lá pro canal ai gratidão meu amor gratidão fico muito feliz olha gente é uma felicidade pra gente que canaliza que uma outra pessoa publique as nossas canalizações porque não é nossa é dos mestres porque eu acredito que a voz daquela outra pessoa que tá narrando a canalização ela também traz códigos de luz e é um trabalho de cooperação então acredito que unam-se códigos de luz e passem mais códigos de luz através dessa narração de canalização acho que é um trabalho muito bonito que a Beth faz a Glade também faz e é muito bonito então gratidão eu que agradeço eu que me sinto honrada fico muito grata certo meu amor toda linda pra esse planeta meu amor então beijo grande no seu coração você sabe que eu te amo muito você mora aqui tá nós somos irmãzinhas grande alma gratidão a todos vocês que estão aqui conosco gratidão ao comando estelar da luz e a todos os seres das estrelas que estiveram conosco aos arcturianos ao meu querido comandante eu amo de paixão então beijo no coração a todos os seres que estiveram conosco gratidão a todos vocês que também estiveram conosco pode saber que nós amamos muito vocês eles e nós né Chiara com certeza muito amor muito amor mesmo de verdade beijo 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 Obrigado.